MÚSICA Olá amigos, tudo bem? Pessoal, hoje nós vamos falar de seleção de gado. Eu estou aqui separando um gado aqui que foi comercializado lá para um seguidor lá da Bahia, tá? E nós vamos falar assim, é uma maneira mais barata de você começar a comercializar o seu gado e você começar a selecionar. Nós vamos falar do gado Nelore PA. Você ouviu falar o que é PA? Na verdade, PA é um sistema da BCZ que chama Pura Pura Apartação. O que acontece? É um gado que tem todas as características de um gado PO, do puro de origem. Onde ele é o Nelore, onde o técnico da BCZ vem, faz apartação visual, analisa o gado, todas as características. E assim que o gado passa, então eles registram ele. Então eu chamo Pura Pura Apartação. Qual que é a vantagem para quem está começando o gado, quem quer criar gado PO, de começar com esse gado? Uma vantagem é que você vai pagar pelo menos 50, 30% do valor de um gado PO. E ele tem todas as características do gado PO. Então para quem está começando, isso ajuda muito. Mas hoje nós vamos falar também aqui, eu estou aqui na seleção aqui com o profissional veterinário aqui, Alexandre, tá? Nós estamos fazendo aqui, pessoal, exame de brucellose e tuberculose. Quando você vai comercializar um animal, que principalmente passar para outro estado, então existem essas exigências. E nós vamos estar falando aqui com o Alexandre, ele vai estar falando para nós aqui, por que fazer esse exame de brucellose e tuberculose, tá? E você vai ver como é que faz, ok, pessoal? Então vamos lá. E aí, Alexandre, tudo bem? Tudo bom, Joel? Como é que vai? Beleza? Tudo jóia. Alexandre, aqui são dois exames, né? Brucellose e tuberculose. Mostra para nós o processo aqui, eu vou te falar de um e de outro, o que que faz. Eu vi que um você faz a rapagem, né? Isso. E o outro faz a coleta do sangue, pessoal. Então a tuberculose é um teste alérgico, né? Então a gente aplica uma tuberculina no animal, se ele tiver os anticorpos, ele vai nesse local que a gente aplicou a tuberculina e o local vai inchar. Então, vou mostrar para vocês aqui, ó. Então, gente, aqui nós vamos fazer a aplicação de tuberculina no animal, né? Então a primeira coisa que a gente faz é depilar o local que a gente vai aplicar. A gente pega um local aqui, ó, atrás da pá, né? Um local que a pele esteja bastante solta para facilitar a gente medir. Então a gente depila aqui, ó. A função dessa depilação é só para indicar o local que a gente aplicou a tuberculina. Então a gente vem aqui, ó, mede a dobra da pele. A gente depilou, né, para marcar o local que a gente vai aplicar a tuberculina. A gente mede a dobra da pele com um cutímetro, né? Esse aparelho aqui, ó. No caso aqui ela mediu 8,7 milímetros. Eu anoto aqui. E vem com a tuberculina e aplico no local aqui. Essa tuberculina que foi aplicada, daqui a 72 horas eu volto para fazer leitura. Então vou medir de novo esse local aqui. Se por acaso ele inchar, significa, né, dependendo do quanto ele inchar, acima de 4 milímetros, o animal é positivo. Aí a gente vai tirar o sangue também para fazer a brucellose. Então a gente pega o vidrinho, ó, 47 milímetros. Mesmo sendo animais nelores aqui, ó, eu peguei uma prática, eu gosto de tirar o sangue na veia mamária aqui, ó. Olha lá, tá vendo? Na primeira eu já pegou a veia, ó. Tem gente que gosta de tirar na cauda ali, ó, debaixo da cauda. Eu treinei tirar desse jeito aqui, eu acho bem mais rápido. Então tá aí o sangue, ó. Esse sangue eu vou esperar ele dessorar, né, ele soltar o soro. E a gente faz o exame do soro, né. A gente leva para um laboratório que a gente tem em casa. A gente junta o antígido lá com o anticor, né, com o soro. E se aglutinar, tem a brucellose. Se não aglutinar, o animal tá negativo, entendeu? E a importância de fazer esses dois exames é que são zoonoses, né, são doenças que passam por o ser humano. Então por isso que o Ministério da Agricultura, né, ele exige que faça em alguns eventos, né, por exemplo, leilão de gado e leite, todos os animais têm que ser testados, né. Quando você vai transportar um animal para fora do estado também, todos os animais têm que ser testados também. Isso para a gente tentar controlar a brucellose e a tuberculose aí, entendeu? Então é isso aí, gente. Um abraço aí para todos. Tudo de bom. Beleza, né, pessoal? Tá vendo? Simples, mas é muito importante estar fazendo esse exame. Mas, Alexandre, me tira uma dúvida aqui, nesse local o que você rapou aqui? Você aplicou a tuberculina. A tuberculina. Como que sabe que se deu a tuberculose aqui no caso? É, eu mostrei para vocês, ó, tem aqui, eu fui meio rápido, mas nós temos aqui um cutímetro, né, ele mede a dobra da pele. Entendeu? Então aqui, ó, igual eu mostrei para vocês aqui, eu venho aqui, ó, meço a dobra da pele. Essa aqui, ó, deu 10,5. Entendeu? Daqui a 3 dias, eu vou vim aqui, né, que é o período para fazer a releitura. Daqui a 3 dias eu venho, meço a dobra da pele de novo. Dependendo, né, do valor que der, o animal está positivo, suspeito ou negativo. Entendeu? Aí vai depender do tanto que vai inchar ali. Se ela tiver com o tuberculose, a tendência é inchar. A tendência é inchar. Ah, tá. Entendeu? A tendência é inchar. Beleza, né, meu amigo? Então os animais, né, que incham mais de 4 milímetros, né, a gente considera eles positivos. Bacana. Alexandre, muito obrigado aí. Pessoal, isso é muito importante, né? O objetivo do canal aqui é estar trazendo informações para você, tá? Então está ali, ó, o gado. O gado PA, pessoal, puro por apartação. Então ele vai com o documento da BCZ. Mas é um animal que você vai pagar bem mais em conta hoje no mercado. Entendeu? E os filhos dele você pode disseminar. Então você vai selecionando, você vai melhorando o seu gado, fica um custo mais em conta, tá? Se você comprar um gado PA hoje, você vai pagar duas a três vezes em relação ao preço desse aqui, tá ok? Essas aqui são 15 animais. Eles estão indo lá para a Bahia. Nosso amigo. Tá ok? Então tá aí, pessoal. Um grande abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser.